É diferente, é envolvente, extasiante, beira a loucura, salta sua mente A papo está da frente e deixa ela entrar, quanto menos perceber, toma conta do lugar Se liga na pressão, um agudo que surdece, grava e bate igual rojão Pelo sim, pelo não, é pura sedução, libera a tensão, vai na contramão, perdendo a noção É um grande detalhe, faz toda a diferença, vai além do seu ritmo, sua raça, sua criança Na frequência, faz a gente perguntar, hipercursa, tá na hora, bota o povo pra dançar Amassa a pressão, cuica neles, amassa a pressão Amassa, amassa a pressão, cuica neles, amassa a pressão Vem no clima, tudo em cima, se joga na pista que eu quero ver No swing, na tuica, vê se vai e vem, o baile vai até o amanhecer Se joga, se joga! É diferente, é envolvente, extasiante, beira a loucura Joga, se joga! Amassa a pressão, cuica neles, amassa a pressão 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 Amassa que é som, come caneles, amassa que é som Amassa que é som, come caneles, amassa que é som Amassa que é som, come caneles, amassa que é som, come caneles, amassa que é som Amassa que é som, come caneles, 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 amassi, 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 amassi